Eu peço que aqui todo mundo ouça este gesto humilde de menino, respeitando o período da natureza e também preservando o nosso rio. Eu peço que este polo consciência, se não poluo, vai por vida. Não jogue lixo preservando o nosso rio, pescando com desonestidade. Não jogue lixo preservando o nosso rio, pescando com desonestidade. Não jogue lixo preservando o nosso rio, pescando com desonestidade. Não jogue lixo preservando o nosso rio, pescando com desonestidade. Salvaremos o uruguaiano desafio, se cumprimos fielmente o compromisso. Salvaremos o uruguaiano desafio.